O primeiro lugar da categoria natural vai para a Alexandre Alexandre Oi gente, que coisa bonita de se ver, que legal Vem um agente de negócios muito bonitos, todo bonitos, todo momento, de outro momento A Isa também, faz parte desse negócio, desse momento Conforme eles foram caminhando, percorrendo o salão, outras mesas se levantando A pautinha de pé, isso é bonito demais Exigiu muita dedicação minha, da minha família, dos meus funcionários, do Túlio, da Mara Eu comecei muito cedo, eu sou apaixonado pelo café E quando eu conheci patrocínio, eu fiquei mais encantado ainda E prometi para mim mesmo que eu ia conseguir um café de altíssima qualidade Para chegar nessa qualidade, demanda muito esforço, muita dedicação Um pouco de sorte também, porque o clima às vezes joga contra nós E a satisfação de conseguir esse prêmio é só um reflexo de todo o trabalho que a gente teve até agora Espero continuar obtendo um café de altíssima qualidade Para levar o nome de patrocínio para todo mundo, o mundo inteiro saber que os melhores cafés estão aqui em patrocínio Exatamente, a gente começou inclusive fazendo as mudas dentro da própria fazenda Nós trabalhamos com método praticamente todo sustentável Nós utilizamos vários métodos diferentes da tecnologia convencional Nós temos uma própria biofábrica, a gente utiliza de um ciclo natural Nós temos a produção do composto dentro da própria fazenda Mas o mais importante é a mão de obra, as pessoas que colocam a mão no café Nós fazemos uma seleção bem acurada dos grãos Para chegar numa qualidade como essa que está sendo agora premiada